O meu sangue bebe O meu sangue bebe O meu sangue bebe por você Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo O meu sangue bebe por você O meu sangue bebe O meu sangue bebe O meu sangue bebe por você O meu sangue bebe O meu sangue bebe O meu sangue bebe por você Tua, toda tua Se vocês quiserem ouvir mais músicas minhas, mais canções minhas Vocês podem acessar o meu site www.patriciacoelho.com.br E lá tem uma parte onde você pode ouvir trabalhos meus, antigos, da banda do sexo também Que muita gente gostava, várias funções e as músicas também do Celenoma Eu te amo, eu te amo pelo amor Eu te amo, o meu sangue ferve por vocês Tchau!